Estarão derrubados Mas Deus é com nós, irmão Certo é o certo Vem na direção Brabam de pegar Os pitbull na pista Com massa pro ar Nós seguimos na risca Tentaram me derrubar Avisa lá que eu tô de pé No mesmo lugar com os cria Sempre trajadão de fé Vai ser difícil nos parar É que foguete não dá ré Tchua tchua tá na fragança Com a polo do jacaré Na postura tô trajado Rolecs no pulso Bandida jogando pra tropa Cê sabe no baile é só chuva de blue Disse não sou envolvido E ela me viu armado Agora como é que eu explico que sou O trem mais caro da sul Joga as peças na mesa Quantos balote que eu sei que ela quer ser Minha faixa rosa Minha princesa Minha amante Minha mina de fé Bebê só pega visão Bandido aqui não tem coração Melhor não agir nessa emoção Aproveitar o hoje amanhã é ilusão Sol na janela tu parte Tem outra subindo de moto Bateram no rádio Tem duas donzel esperando na firma Fumando um beck na BMW Amo essa vida Olha com os cria Os pitch na pista Minha família Tem bala desgovernado Na fuga dos cana de XRE Já te avisei que a tropa tá pra frente Sem lembre porque foguete não dá ré Usufruindo das melhores drogas Gastando quanto dinheiro eu quiser Foi brabão pra chegar onde eu cheguei É por isso que hoje nós segue na fé Multiplicando e contando Dobrando lucro e gastando Os meus cria ritmã Preço vendendo e ragiando Fecho com a tropa do man Lacoste deito no pan Rentão da Glock esplanando Ela passa velhão Ela passa salando no malvadão Fica de quatro com a mão no chão Bandida chique joga o rabão Na onda do rão sai do copão Pra pegar minha tropa nem maldição Tu não ganha de nó nem com eleição Sorriso fechado neurótico Porque eu já te avisei que vai ser Brabão de pegar Os pitbull na pista Fumaça pro ar Mas segue na risca Tentarão me derrubar Avisa lá que eu tô de pé No mesmo lugar com os cria Sempre trajadão de fé Vai ser difícil nos parar É que foguete não dá ré Se o ancho tá na fragança Com a polo dos jacaré Pra bom te pegar Pra bom te pegar Nos pitbull na pista Nos pitbull na pista Fumaça pro ar Fumaça pro ar Vai seguir na risca Vai seguir na risca Tchau, tchau.